Música Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, empresários do ramo da panificação anunciaram um aumento de 100% no preço do pão francês. O reajuste passa a valer em janeiro de 2016. O pão, item que não pode faltar na mesa do consumidor, principalmente durante o café da manhã, deve sofrer aumento de 100% aqui em Cruzeiro do Sul a partir do próximo ano. Essa é uma notícia que não agrada nem de longe o bolso do consumidor. Para esse aposentado, José Aldir Pedrosa, muitos pais de família terão dificuldades para garantir esse alimento na mesa a partir do próximo ano. Para dois fica muito caro, até porque todo mundo pode comprar um pão, nem dois não. Tem casa que compra um pão e divide pedacinho para cada um dos filhos. Não tem dinheiro, dinheiro é difícil e quanto mais aumenta as coisas, pior fica. De acordo com o representante das padarias, no movimento pelo aumento do preço do pão em Cruzeiro do Sul, há 15 anos o pão se mantém com o preço congelado no município. Em votação, a maioria dos donos de padaria que participaram da reunião entre a categoria concordaram com o aumento. Baseado no aumento dos ingredientes, do trigo, do fermento, do sal, sem contar com a mão de obra, da lenha, daqueles que produzem o pão ainda através do forno a lenha, da energia que precisa estar funcionando os maquinários, é por tudo isso que esse aumento vai ser dado. Nos principais supermercados da cidade que já trabalham com a pesagem do pão por quilo, como exige o Inmetro, a mudança de valor não se efetivará. E como a categoria dos padeiros ainda não é organizada em cooperativa ou sindicato no município, é possível que nem todos acatem o aumento de 100% no valor do pão a partir de 2016. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti